Detetive do Povo Muito bem, o Detetive do Povo foi acionado mais uma vez e nós estamos aqui no Vila Paulista para mais um capítulo da novela Rua Carajás, que vem se arrastando por muito tempo. O verão acabou, o inverno chegou e o problema continua. Olha a situação em que se encontra a Rua Carajás e a cada chuva que cai na cidade de Redenção, os buracos vão se alastrando mais e mais. E olha, vai chegar um dia que os moradores dessas residências aqui não vão ter como encostar carro e nem moto em suas casas. E por ironia do destino, ali na esquina tem uma escola. A informação que eu tenho é que essa escola é do secretário de Educação da Prefeitura de Redenção. A escola fica lá e a situação da Rua Carajás é essa daqui. Chegando mais para cá um pouquinho, Tarley, para a gente mostrar, começou a mina água. Nós temos só 10 dias de inverno. Aí vocês já imaginaram no pico do inverno, aqui vai cortar, com certeza. É, aqui vai cortar. Nós temos ali um resto de manilha espedaçada no meio da rua, sem sinalização nenhuma. Isso aí, gente, à noite ou chovendo pode causar um acidente terrível. E o que a gente está pedindo aqui não é muita coisa, rapaz. É só para resolver o problema para os moradores. Daqui mais uns 15 dias, os moradores desse lado aqui não vão mais poder encostar carro e nem moto dentro de casa. Porque está criando uma cratéria aqui, mostrando para você mais uma vez. Segue aqui comigo, para você ver a situação. E aí os moradores estão clamando socorro da Prefeitura e da Secretaria de Obras. E o Detetive do Povo veio aqui de perto mostrar para vocês. É mais um capítulo da novela Rua Calajás, que vem se arrastando e nada é resolvido. Eu volto aí dos nossos estúdios. Detetive do Povo E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho